De volta com Astral Magia, que hoje está falando sobre a relação que a gente pode desenvolver com os nossos pets físicos, né, aqui nesse mundo, como a Kelly com o Rope, né? E também estamos falando sobre a relação com os nossos animais de poder. Estes são animais que existem no astral e que desempenham alguma função na nossa vida. No bloco anterior, a Kelly ensinou a fazer um olhinho mágico para acalmar o seu pet e fortalecer o seu vínculo com ele. Agora, nesse bloco, nós vamos falar sobre animal de poder ou animal totem. Você sabia que, segundo o xamanismo, existe um animal que ele demonstra a ferocidade que habita o seu ser? Tanto características luminosas, positivas, como aquelas mais anímicas, no sentido de destrutivas, sombrias. Porque os animais, assim como a gente, também possuem os dois lados, né? Luz e sombra. As duas polaridades. Mas você sabe qual é o seu animal de poder ou o seu animal totem? Aquele animal que vive dentro de você e que expressa as características que você possui? É sobre isso que nós vamos falar agora. Aliás, Kelly, você sabe qual é o seu animal de poder, obviamente? Sim. E como que está a sua relação com ele? Meu animal de poder, até que ultimamente ele está bastante ativo. Está bem presente. Está bem presente. Tigre. Tigre. Você, foi difícil de descobrir? Ah, eu fiz num curso com você. Há muitos anos atrás, direto do túnel do tempo. Exatamente. Para descobrir. Para descobrir. Aí eu consegui descobrir. Já já vou dar uns toques para vocês de como descobrirem. Mas agora vamos soltar aqui no monitor imagem de alguns animais para a gente poder comentar um pouco sobre as características deles, né? Alguns possíveis animais de poder. Pode soltar a primeira imagem na tela para a gente. Bom, não poderia ser diferente, né? Estamos com um doguinho no estúdio, então vamos começar falando do cachorro. O cachorro, ele tem características bem positivas, né? Ele representa amor incondicional. Então, na verdade, um cachorro, um cão, é símbolo de amor, porque ele está sempre ali lambendo, doando carinho, atenção. Só que ele também é um guardião ao mesmo tempo. Porque eles vivem em alerta, né? Também os cães, né? Se está chegando alguém, se tem alguma coisa por perto. É verdade. Para proteger o lar e o seu dono. Muitos deles são nanicos, assim. É, os que têm mais nervosidade dentro para proteger. Eles acham que eles são uma fera para proteger. Então, as pessoas que têm como animal de poder o cão, são pessoas, assim, amorosas, leais nos seus relacionamentos e dedicadas a proteger, né? Aqueles que elas amam, tá? Vamos ver o próximo animal. Pode soltar aí para a gente. Agora, temos aqui um felino, um tigre, que inclusive é o seu animal de poder. Quer falar um pouquinho do tigre? Então, o tigre, eu sei que é obstinado, ele, quando ele é persistente, ele tem perseverança para poder correr atrás dos seus objetivos. Felino, né? Então, todo felino, ele vai em busca, ele é atento a tudo que está acontecendo no ambiente, ele é majestoso, né? Então, ele tem, na verdade, é territorial, né? O tigre, ele é bem territorial, ele defende ali o espaço dele. Então, são pessoas que defendem o espaço e que não deixam ali, na verdade, nenhum inimigo, de algum modo, né, prejudicá-las ou tomar o espaço delas. Então, são pessoas bem territoriais, geralmente, quem tem o tigre como animal de poder, tá? Pode mudar, por favor. Vamos ver o próximo. O coelho, bom, o coelho, gente, ele tem a esperteza, né? Ele é muito esperto, ele é muito rápido, ele é muito ágil. Então, quem tem animal de poder coelho são pessoas ágeis, pessoas férteis, férteis não no sentido de ter muito filho, né? Mas, de fazer os projetos, né, acontecerem, prosperarem, tá sempre lançando alguma coisa, sempre lançando algum projeto envolvido com alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, podem ser pessoas um pouco medrosas, com coisas corriqueiras, do dia a dia, né? O coelho, ele é medroso, ele é esperto, rápido, mas medroso, tá? Então, algumas características, quem tem esse animal de poder pode demonstrar. Pode mudar pra gente, pro próximo. Urso, bom, o urso, ele é perigoso, né? No sentido, todo mundo já ouviu falar da questão do abraço de urso, né? Então, ele abraça e detona você, né? Ele é muito forte, né? É um animal forte, é um animal que fala muito de contato com a sombra também, né? Com o nosso lado sombrio, né? Com as nossas características mais obscuras, tá? E é um animal também que ele busca ali as coisas que ele quer, que ele deseja, né? Ele vai atrás e é um pouco individualista, normalmente. As pessoas que tem como animal de poder o urso, costumam ser pessoas mais individualistas, mais focadas na necessidade delas, né? E que atacam ali pra conseguir aquilo que elas querem, tá? Vamos mudar, pode mudar a imagem. Vamos ver o próximo animal. Agora, é claro que é necessário vocês fazerem sempre um estudo, né? Pra entender as características ali do bichinho com um pouco mais de profundidade, do animal com profundidade. A águia é um dos animais mais marcantes, né? Do xamanismo. Bom, a águia, ela dá aquele voo, né? E ela tem uma visão ampla, né? De lá de cima. Então, as pessoas águia têm aquela capacidade de enxergarem do alto, né? Com amplitude, as circunstâncias que elas estão vivendo. Elas conseguem ver a vida, né? Sob um prisma um pouco maior de amplitude. E são pessoas extremamente focadas, né? A águia, quando ela define ali o que ela quer, qual é a presa dela, não tem nada e nem ninguém que faça ela mudar de ideia. Ela vai naquela presa. Diferente da gente que não tem muito foco, né? Às vezes você quer uma coisa, mas te mostraram uma outra coisa melhor no meio do caminho. Ah, eu sou dessas que perco o foco fácil. Aí já desiste, né? Daquilo que queria. Agora, a águia não. É focada. Pessoas águia são extremamente focadas. Sem contar a coisa do renascimento, né? Tem a capacidade de renascer. É, porque a águia, uma fase da vida, ela vai, se isola no alto de uma montanha, tira todas as penas dela, daí ela vai batendo a unha, até tirar as unhas, depois ela fica batendo o bico, até o bico cair, ela fica ali isolada, até nascer um novo bico, né? Novas garras e também novas penas. Então, ela dá pra gente a lição do renascimento. São pessoas que têm capacidade de renascer, de superar ao longo da vida. Pode mudar o animal pra gente. Gatinho. Bom, o gato é um animal extremamente psíquico, né? Tem um sexto sentido bem forte, tá? E é um animal que ele vê coisas, né? Que a gente não vê. Então, ele tem relação com intuição, com sexto sentido. E a pessoa que tem o gato como animal de poder, é uma pessoa intuitiva. É uma pessoa com forte sexto sentido. É uma pessoa que consegue perceber as energias que estão ao redor dela. Ela consegue, na verdade, lidar com energias. Ela pode absorver energias também com uma certa facilidade. Ela precisa aprender a limpar essas energias que ela absorve também, tá? E é independente. Porque o gato, ele é mais independente. Diferente do cão que precisa de mais atenção. O gatinho, ele não precisa de tanto. Então, as pessoas... Gato são pessoas que são um pouco mais independentes. Pode soltar pra gente. Vamos ver se tem mais algum. Então, baleia, maior mamífero que existe, né? A baleia, ela tem um estudo que fala que ela emite sons poderosos que relaxam, que favorecem outros estados de consciência. E ela vive lá no mar, nas profundezas do oceano, que tem relação com o inconsciente. Então, a baleia fala que a pessoa que tem animal de poder baleia, ela tem uma capacidade de mudar o estado dela de consciência, tá? Alterar o estado de consciência com mais facilidade. Ao mesmo tempo, ela é extremamente protetora, mãezona, o maior mamífero, né? Que existe. Então, ela é protetora, ela é mãezona, ela defende ali aqueles que ela ama, tá? A pessoa baleia e ela tem mais facilidade pra acessar o subconsciente, os registros acásticos. Pode mudar. E a raposa. Raposa. Raposa também é interessante, é símbolo de esperteza, né? A gente brinca, às vezes, nossa, fulano é uma raposa, né? Praticamente, porque é esperto. A raposa consegue se camuflar com muita facilidade. É o terror dos sítios, né? Porque rouba ovo de galinha, galinha. Então, elas são muito espertas, tá? Então, símbolo de esperteza, de capacidade de camuflar, de passar despercebido, perspicácia. É isso que são as pessoas raposas, tá? Agora, nós trouxemos vários tipos de animais pra vocês saberem que todos que existem na natureza podem ser um animal de poder, tá? Todos eles, praticamente. Então, às vezes, as pessoas querem ter tigre, leão, onça, né? Essas grandes feras, pantera, né? Mas existem... Tudo pode ser animal de poder, tá? Olha ali, falando numa grande fera, o leão, que é símbolo de liderança, majestade, prosperidade, tá? Então, o leão, ele passa essas características aí de reinado, né? Aliás, o leão, né? No grupo, são as leoas que caçam, né? E ele tá ali só com a função de proteger, né? Todo mundo também, mas são as leoas que caçam, né? Então, ele é o rei ali. De algum modo, ele é servido, ele reina, mas ele protege também o seu grupo, né? Então, é um símbolo de força, de liderança, de majestade. Serpente, também são pessoas que conseguem trocar de pele ao longo da vida. Pessoas adaptáveis, sensuais, né? Ela faz o movimento da Kundalini, que é a energia que a gente gera no chakra básico e vai elevando, né, no nosso corpo, até sair aqui pelo coronário. Então, a serpente, ela tem essa coisa da sensualidade, da elevação da energia. Ela tem a ver com cura, porque através do veneno, que nós temos também o antídoto, tá? Então, é um símbolo de troca de pele e de adaptação. Então, vocês estão vendo, muitos animais aí podem ser animais de poder. Ai, adoro coruja. Coruja. Coruja, símbolo, né, de sabedoria. Coruja, como ela é noturna, a relação com a noite faz com que ela esteja associada, né, à magia, à bruxaria, ao oculto. Então, a coruja com esses olhos, né, estatelados, é um símbolo psíquico, né, um animal altamente psíquico, né, que faz... A pessoa que é coruja como animal de poder, ela tem uma tendência a psiquismo, ao mesmo tempo a sabedoria e a enxergar as coisas, né, 360 graus, porque a coruja, ela gira, né, a cabeça dela por inteiro, tá? É isso, né, vimos aí todos os nossos animais, né, pedi só para os meninos arrumarem a live ali, por gentileza. Aí nós temos a aranha, né, a aranha, ela é símbolo de criatividade. E a aranha também tece a teia, né, então ela é criativa, ela tem uma capacidade de ir fazendo o que é necessário para ela poder conseguir o que ela quer, né, então ela tece a teia, né, a aranha. Então, é um símbolo de criatividade, tá? Ó o Daniel entrando aqui, gente, esse que vocês estão vendo aí na tela, Daniel. Então, gente, a aranha, ela é um símbolo de criatividade, tá? E ela tem uma capacidade muito grande de tecer a teia para conseguir o que ela quer. Então, são pessoas extremamente perspicazes, aquelas que têm aranha como animal de poder. Aí você deve estar se perguntando, como eu faço para descobrir meu animal de poder? Então, geralmente, a gente faz uma jornada meditativa, Então, uma meditação com o toque do tambor, onde nós somos submetidos a entrar na natureza, num bosque ou numa caverna. Quando você entra na caverna, é como se você estivesse entrando dentro de si mesmo, né, do seu subconsciente. E ali vários animais podem aparecer. Vários animais e pode ser que nem sempre na primeira jornada que você faz, você consiga acessar. Para mim, demorou umas três vezes. É, às vezes é preciso fazer o processo diversas ocasiões para você conseguir descobrir qual que é o seu animal de poder. E você pode visualizar que você está entrando num bosque, entrou na caverna, vai olhando animal por animal e, de repente, no fundo da caverna, vai estar esperando o seu animal de poder, que, de repente, você já até encontrou ao longo da jornada e ele aparece ali de novo para você, ou um animal que não tinha aparecido, mas que vai estar ali te esperando. E aí, depois, feito isso, você vai analisar, né, racionalmente, se aquele animal que apareceu para você tem características que lembram, né, a sua personalidade. E aí você vai fazendo esse processo várias vezes e analisando, você vai descobrir com calma se aquele é o seu animal de poder de fato. Ok, gente? Bom, produção, temos aí alguma pergunta, alguma interação do público? Se tiver, pode colocar para a gente na tela, tá? Vou convidando vocês a seguirem também a Astral TV Oficial para acompanhar a nossa programação. Esse é o perfil no Instagram, arroba Astral TV Oficial ou pode também acessar o site astraltv.com.br, tá? Para ir acompanhando a nossa programação, tudo o que está rolando na TV. E o Rope está aqui, né? Está aqui. Prestando atenção em tudo. Prestando atenção, falando, ô, eu quero brincar. Olha só, nos mandaram a Cristal. A Cristal é pet de quem? Quem que é o tutor? Ó, essa é a Cristal nos tempos de frio. Olha que lindinha a Cristal. Gente, eles ficam tudo encolhidinho no frio. E as roupas são as mais fofas. Tudo encolhidinho no frio. É, ó. Linda a Cristal. É, gente, os gatos, né, eles têm uma capacidade incrível mesmo de limpar a energia da casa, limpar a energia do lar. Sempre bom a gente ter um gatinho. E aí está a Cristal, né? No frio eles ficam tudo encolhidinho mesmo. Um beijo para a Cristal. Gente, estamos chegando ao fim do programa. Lembrando que semana que vem tem mais Astral Magia com essa temática sobre a nossa relação com os pets e com os animais do astral. Fiquem ligadinhos. A gente volta semana que vem. Esse programa tem reprise quarta e sexta às duas da tarde. Bênçãos de luz para você. Tchau, tchau.